Gente, tenho novidades. Coloquei eles nessa caixa aqui, um pouquinho de serragem, para poder limpar o ninho. E o que eu tenho para contar para vocês? Os pais são verdes, né? O pai eu sei que porta azul, a mãe eu não sei, mas a novidade não é essa. A novidade é que esse aqui, pequenininho, deixa eu ver se eu consigo mostrar ele de frente. Espera aí, deixa eu botar ele para cá. Ele, não dá para ver assim, vou pegar. Ele tem os olhos vermelhos, olha. Então, grande chance dele ser lutino ou albino. O mais velho, parece que vai ser azul. Esse aqui também, azul ou cinza, não tenho certeza. Esse que é o terceiro, eu ainda não consigo identificar. Mas o pequenininho é o único dos quatro que tem os olhos vermelhos. E assim, felicidade total, né? Meu sonho era ter um amarelo ou branco e estar se tornando realidade. É isso. Eles estão aqui, eu estou próxima à janela, aí tem um solzinho para esquentar um pouquinho. Mas eu já vou colocar eles no ninho, foi só mesmo para poder limpar o ninho e apresentar a novidade a vocês. Se inscreva no canal. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí